Esses casos, nem todas as pessoas denunciam. Uns porque acreditam que não vai dar em nada, outros porque sabem que a delegacia é uma outra ofensa, muitas outras pessoas não querem passar pelo mesmo problema duas vezes. Então, eles preferem não denunciar. Mas eu acho que estão errados. Precisa denunciar para fazer volume e as autoridades competentes tomar as providências legais. Doutora, a gente sabe que racismo é crime, mas sobre a pena para esse tipo de crime, é uma pena considerada justa ou não? A gente precisa avançar mais ainda na questão da pena para quem comete racismo. O racismo é uma pena branda, no meu entender, porque vai de um a cinco anos. Mas as pessoas acham que não vai dar em nada, por isso que continua praticando esses crimes, porque a resposta é muito lenta. Acho que precisa, pelo menos, da efetividade no que já temos. Ser mais rápida a resposta. Não demorar tanto para as pessoas acharem que não vale a pena denunciar. Doutora, é importante a gente alertar as pessoas também para a diferença do racismo e da injúria racial. De acordo com o direito, até me corrija se eu estiver errada, quando o ato é cometido contra uma pessoa só, a pessoa que fez vai responder por injúria racial e não por racismo. E para ser considerado racismo, precisa realmente haver uma noção de coletividade, de uma classe, de um coletivo. Queria que a senhora deixasse isso muito claro para a gente. É, realmente, há diferença entre a injúria racial e o racismo. A injúria racial é quando ofende a honra de um indivíduo. O racismo é quando ofende a honra de uma coletividade. Então, por isso que as penas também são diferenciadas por esse motivo, entre um e várias pessoas. Doutora, só para a gente encerrar, então. Quem sofre algum tipo de racismo, o que a pessoa deve fazer? Onde procurar? Como denunciar? Olha, a pessoa que sofre racismo precisa ir a uma delegacia, fazer o registro, levando os dados de quem o cometeu e os deles também, para que tome as medidas necessárias. ou uma delegacia, ou um ministério público, que tomará as medidas e chamará aquela pessoa para dar explicações. Nós temos casos em que há racismo, mas que são transformados em injúria racial. Por quê? Porque a pena é menor do injúria, o racismo é maior, é imprescindível e é inafiançável. Então, por isso que tem que ter muita certeza e muita... Ok. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Um assunto... Precisa sempre estar em evidência, né? A gente precisa sempre levantar esse assunto aqui, porque, infelizmente, ainda hoje, muitos casos de racismo acontecem a nível de Brasil, mas aqui no Estado também, como dissemos, praticamente um caso por dia registrado, fora as pessoas que não denunciam. Muito obrigado mais uma vez, doutora.